Nutella, que delícia! A gente tá nessa sorveteria estranha Porque quando a sorvete sai com massa da boca E quando ele tá congelado vai dar bastante Gente, parece que está pegando pouco aqui na sorveteria Ele vai ficar no nitrogênio E eles fazem aqui os Dragon Balls Que são umas bolinhas de sorvete congelado Que quando a gente morde sai com massa Olha isso! Tá pegando fogo não, hein? Faz parte do processo e a criançada adora E a Nana vai experimentar agora Será que é gostoso? Acho que é, hein? Morde, morde, morde! Nossa! Saiu até pelo nariz, Nana! Morde aqui pra mim! Fala, gente, que delícia! Olha, esses ovos aqui são de nitrogênio, gente! Olha, esses ovos aqui são de nitrogênio, gente! Olha aqui como é gelado! E é daqui que sai a fumacinha do sorvete, olha! Vou experimentar um Eu quero comer o primeiro Agora a fumacinha já saiu um pouco, né, Nana? Olha! Vamos pegar esse que está bem congeladinho, olha! Deixa eu pegar um congeladinho aqui também Vamos lá para escovar o dente! Sorvete de nitrogênio! Chega em casa escovar muito o dente, né, Nana? Vai, comendo! Fala comendo! Fala! Fala, fala! Fala! Fala, fala, fala Delícia, Nana! Coloca uma seringa de Nutella e uma seringa de marshmallow, vai! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma